Salve Gamer, Fabio Zé Finari e hoje para um vídeo super top de Nintendo Switch, esse console lindo demais, que é como você, vai estar usando o controle de Playstation 5, isso mesmo, ou qualquer controle via Bluetooth, no seu Nintendo Switch lindão aí de forma super simples. Se você já curtiu, metralhe do like, se inscreve para não perder nenhum futuro vídeo de consoles em geral e tutoriais e bora pro vídeo. Então para você conectar esse controle lindão de Playstation 5 no seu Switch lindaço, você precisa aqui, que é um adaptador USB da 8-bit, versão 2, é o pretinho, não marrom, tem versões marrom, que é uma versão desatualizada, mas pega a versão preta que não tem erro, você não há mais controles, né? Você antes de configurar o controle, você tem que ir em configuração do console, lá embaixo, controles e sensores, conexão por cabo de controle Pro, se tiver em inglês vai estar o Wireless Controller Pro, habilita sim, ok, sim, agora a gente volta com B, B, tamo no menu, Conector, conectou aqui na lateral, está com o seu console no dock, essa luzinha vai acender, está já o nosso videogame aqui na tela, né? O que a gente vai fazer? Vai apertar o botão Playstation mais o Share, deixar os dois apertados juntos, até começar a brilhar rapidamente, tá vendo? Tá brilhando aqui, e vamos apertar o botãozinho aqui Do nosso aparelhozinho, deu um clique, ficou com a luz estável, e nosso controle está estável, aí agora sim, ó, tamo aqui, podemos mexer pra um lado e pro outro E aqui a gente jogando normalmente, pra quem se interessar, eu vou deixar o link na descrição pra compra desse adaptador aqui, é o 8-bit Dual, ele tem um preço bem acessível, e funciona qualquer controle, de Playstation 5, Playstation 4, e vários outros controles via Bluetooth aí, a maior parte na verdade, se curtir não esquece de inscrever com o sininho ativado, pra não perder nenhum futuro vídeo de tutoriais de consoles, compartilha com mais amigos pra mais pessoas que estão sabendo dessa super dica, obrigado de coração, e aqui foi Fabio Zé, até o próximo vídeo, e valeu!